A reposição, então, seria para você deixar, pelo menos no nível que é chamado de fisiológico, que é a sua produção natural, máximo. E este nível em exame de sangue gira em torno para homem de 800, mais ou menos, nanogramas por decilitro. Então, se você utilizar 1 ml de uma testosterona, por exemplo, um propionato, um enantato, um cipionato, e aí normalmente 1 ml vai ter lá entre seus 200, 250 a 300 miligramas, se você utilizar um deste por semana, a tendência é que você já esteja com uma dose suprafisiológica, ou seja, que ultrapasse esses 800 do exame de sangue, que é o esperado máximo que uma pessoa normal consiga produzir natural. Quanto maior a dose, maior os riscos dos efeitos colaterais. Quando é uma dose moderada, que está dentro desse estado de reposição, gira em torno, então, deste 1 ml a cada 10, 14 dias, para você tentar deixar o seu nível de testosterona no sangue próximo da capacidade máxima de uma pessoa natural. É mais ou menos isso que eu venho fazendo há um tempo. Porque se eu parar de utilizar, eu vou ter que fazer o que a gente chama de restart do nosso eixo, que é estimular o testículo a voltar a produzir testosterona, e isso demora um tempo e exige outros medicamentos.